A discussão sobre armas é algo que buga especialmente quem tem um olhar romântico e ideologizado sobre segurança pública, porque a maior parte dos dados mostra que populações civis armadas acabam apresentando taxas de criminalidade menores. Se pegarmos aí os 25 países mais armados do mundo, nenhum deles está entre os mais violentos ou com mais assassinatos. Aconteceu recentemente no Brasil também. A queda dos índices de criminalidade ocorreu em paralelo à facilitação administrativa do acesso social às armas. Claro, aí vem um simbólico negativo da arma. A arma é verdade, tem um simbólico negativo. Mas vejam, essas famílias, essas pessoas de bem que procuram uma arma, se entenda, significa para elas defesa e não ataque. Significa paz e não guerra. Significa bem e não mal. Por isso que se fala de direito à legítima defesa, inclusive. É um objeto, claro, com potencial violento. Assim como é uma faca, ou pode ser até um automóvel, ou o que quer que seja, dependendo da forma pela qual o ser humano utiliza. Outra alegação é de que as armas vão para a mão dos bandidos. Não se sustenta também, pois a maior parte dessas armas são ilegais e não provenientes de civis. Veja, são narrativas. Ah, eu quero uma sociedade de livros, não de armas. Eu também. Mas uma pena que os bandidos não pensem assim. Então, não se podem causar, percebam, uma desproporção de forças entre nós, os cidadãos de bem, e a criminalidade. E mais, não se trata de sair armando todos e qualquer um e de qualquer modo, não. Claro que tem que ter um treinamento, tem que ter regra, tem que ter licença. Mas vem daquela ideia de que vai virar um bang-bang em qualquer discussão de trânsito, bar ou entre vizinhos. É a velha estratégia do medo para convencer a opinião pública. Só que a julgar pelos mais de 250 mil atiradores esportivos, por exemplo, que estão registrados, isso também não fica de pé, essa tese. Não é verdadeira. Por fim, ainda uma questão. O brasileiro já decidiu sobre isso num plebiscito. Então, não pode uma regra administrativa se sobrepor a uma decisão soberanamente popular. E por fim, o que se viu na história é o seguinte, gente. Todos os governos administrativos, ou restrições severas de acesso a armas de fogo, acabaram se tornando ditaduras tirânicas e autoritárias. Exemplos, a velha unão soviética, Cuba ou a Alemanha do período nazista. Então, sugiro dois livros sobre esse tema. Mentiram para mim sobre o desarmamento e sobre armas, leis e loucos. Ambos de Bené Barbosa. Até amanhã e vamos com fé.